Quando a minha equipa não concordou comigo, recuei. A melhor forma de nós percebermos que a opinião dos outros é importante, é percebermos que se a maioria, de forma democrática, impôs uma determinada regra ou negou uma determinada perspetiva, é porque, eventualmente, o meu ponto de vista e a minha visão estariam errados. Portanto, nada melhor do que não remar contra a maré e tentar aglutinar, sendo nós, mesmo a opinião contrária, a continuar a liderar.